Francisco Lima da bala. Eu lá em baixo não tinha reparado neste pequeno detalhe que é aquela bandeira de xadrez que o carro tem lá em cima. Ora, podes rir-se e senhora, está o Antônio a dizer. Todas a todas a gente viu essa energia. Por questões de segurança. O fotógrafo há de vir tirar uma fotografia. Estou-te esqueci de rir agora. Fica-me cá que ele mais conseguia rir. Mas o Mario Parque está a vipar estas atividades, ele sabe bem como é que é. Para aí está, a luzinha apagou! É o fundo! Eu gosto deste futebol. Estes faragens inteligentes são muito fixe. Tem que vira. Mas o carro do meu pai é mesmo a merda. Aquele vira quando o carro está com os fios. Está mesmo fixe. Ele vai-te para dar problema. É? Não, não é que nada é que não dá problema. O sentado no lugar, a tua pé dura. Para a santa. Vai começar a ficar com o carro. O gajo ali é segundo a fundo é para o carro. O cara do meu pai é o homem da equipe. O cara do meu pai é o Junior Team. Estão ainda a surgir! O Mario Parque está a vipar estas atividades. O cara do meu pai é o cara do meu pai. Eita! 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 Hugo Poy! Ame legal! Eita! Não esqueçam esta fotografia e muitas outras em www.redballcardfight.pt E aí está ele ao lado. É a dureza. Foi muita gente a ver. Ah, peraí. Atenção, eu estava a lembrar aqui o mensagem. A gente tem o telefone com cada vídeo da Esporte. É a segunda meia-final do Randul Carpipes. E o nosso António Felix Acosta a chegar aqui com o homem da bola. Eu não vou dizer aos senhores do canto para tentarem fazer isto. Porque pronto. Não tento esta...